Oi, tudo bem com você? Muito obrigada por estar aqui comigo no programa Giro da Gastronomia. Eu não me canso de agradecer pelos inúmeros acessos que o programa tem alcançado. Não me canso de agradecer também os e-mails que você tem enviado para nós. Eu fico muito feliz com a sua companhia. É aqui, ó, o programa Giro da Gastronomia, feito para você. Hoje eu estou aqui na Faculdade Otec, na Rua das Palmeiras, número 184, aqui na Santa Cecília, na rua do metrô Santa Cecília. Faculdade de Hotelaria, de Gastronomia, de Turismo, de Eventos. Ela está aqui com seus laboratórios, com a sua sala de aula, aguardando você para conhecer esta faculdade. Claro, ter um curso no seu perfil. Vem para cá, vem conhecer a Otec. O telefone é 3246-2888 e o site www.otec.com.br. E hoje eu estou aqui no Cook Center, a cozinha show da Faculdade Otec. São os meus parceiros no quadro na cozinha com o meu ídolo. É aqui que eu recebo os artistas, eles preparam os pratos e nós batemos um papo sobre a sua trajetória profissional. Eu fico feliz porque a cada semana um artista diferente. Você tem me mandado e-mail solicitando vários artistas e nós estamos indo atrás. Conversamos com os artistas, com seus assessores e estamos torcendo para trazê-los aqui. Quem será o artista de semana que vem? Não saia daí. Eu quero que você fique aqui porque daqui a pouco a minha convidada, ela é maravilhosa. Devido a inúmeros pedidos que foram feitos para o programa, ela está aqui hoje. Ela vai preparar um prato maravilhoso, fácil de preparar. Eu tenho certeza que você vai adorar o papo que eu vou bater com ela e ela é muito engraçada. Antes disso, eu quero falar o seguinte, eu quero falar de uma moça que eu conheci, o nome dela é Luciana. A Luciana, eu posso dizer que é minha amiga. Ela é dona da empresa 4 Pandas, que é assessoria contábil. Eu quero passar o telefone dela, ela tem uma empresa no tatuapé. O telefone é 8691 2515. Luciana aqui é arroba globo.com. Vou repetir o celular, 8691 2515. A Luciana, ela tem essa empresa de assessoria contábil. E é minha amiga, o que você precisar, pode contar com a Luciana que ela vai estar à sua disposição. A empresa dela é no tatuapé. Precisou, é lá, Luciana. Não saia daí, daqui a pouco eu volto no quadro, na cozinha com o meu ídolo, para falar do perfil profissional da minha entrevistada. É rapidinho, não saia daí. Eu vou e volto. Até já. Oi. No quadro Na Cozinha com o meu ídolo, eu quero falar um pouco do perfil da minha convidada. Ela é uma personagem fictícia. É caricatura de uma típica imigrante italiana de São Paulo, que comenta as notícias dos famosos, as novelas, os reality shows da TV. Ela tem 43 anos de carreira. Ela iniciou em 68. No teatro, ao lado de Antunes Filho, participou do show de caloros com o Condessa Giovanni. E hoje está ao lado de Silvio Santos, no programa dos Pontinhos. Ela está há 11 anos no programa Mulheres, da TV Gazeta, ao lado de Kátia Fonseca. A minha convidada, devido aos inúmeros pedidos dos internautas, ela está aqui, Mama Bruschetta. É, bela, sonoí. Bonita. Está bom? Tudo bem, Raquel? Eu estou bem, graças a Deus. Menina, como você é linda. Eu tinha ouvido a tua voz e falado assim, que voz bonita que esta mulher tem, né? Você é muito linda. Eu ganhei o dia hoje. Que bom que eu também ganhei o dia. Você que é linda. Fazer uma coisa que eu gosto, que é cozinhar de vez em quando. Eu falei para a Mama, a internauta, que todo dia eu a vejo no programa Mulheres. E que todos os dias ela está muito bonita, o cabelo é muito arrumado. Mais ou menos, bonita é eufemismo. Ela está com uma roupa bonita. Todos os dias ela está linda. Só que hoje, quando eu a vi, eu falei, tem algo especial. Ela vem para o giro da gastronomia. Ela estava com o cabelo mais bonito ainda, a roupa mais bonita ainda. Ela veio para a chá. Isso algumas horas atrás. Algumas horas atrás. Então, eu quero te agradecer por estar aqui. Por aceitar o convite. Eu aceitaria de qualquer jeito. Por saber que os internautas ficaram loucos, né? Você sabe que de vez em quando eu vejo o programa no YouTube. No YouTube. É. E é muito interessante, porque serve de guia para quem não está muito habituado a São Paulo. A conhecer alguns restaurantes, né? E também para quem está querendo aprender alguma coisinha de cozinha. Porque alguma coisa sempre se aprende. Aprende, né, Mama? Eu tinha até pensado em fazer um cupcake. Uma coisa mais assim, moderna, atual, né? Mas eu falei, ai não, eu vou fazer uma coisinha simples. Simples. Porque aí o mocinho que está aí em casa, que é do interior, que está morando sozinho. Pode fazer para ele fazer também no domingo, né? E você gosta de cozinhar? Eu gosto. Mesmo, Mama. Eu gosto de cozinhar, como eu gosto de rezar. É, Mama. Eu acho que é um momento espiritual. Em que você entrega todo o seu amor para alguma coisa. Então, quando você cozinha, você está tentando se alimentar o seu corpo, né? Que é para você sobreviver. É o nosso instinto de sobreviver. E se você cozinha com amor, esse alimento, ele já vem abençoado. Já vem abençoado, é. Mesmo que não seja nada muito sofisticado e tal, mas ele já vem abençoado. E quando você não está bem, o alimento não fica legal. É verdade, é verdade, é verdade. E você frequenta restaurantes aqui em São Paulo, Mama? Bastante, eu gosto muito. Aliás, eu frequento muitos restaurantes. É? Me fala um aí que você gosta. Olha, eu... Os que eu frequento mais são as situações. Tem o restaurante do Planetas. O Planetas. Antigo, né, Mama? Eu gosto muito. Inclusive, tem pratos com o meu nome. Olha! É, tem um... Vamos conhecer o Planeta, então. É, o Planeta tem o filé à Mama Bruschetta. Que é um filé com risoto de champignon, de champignon, de cogumelo, cogumelo seco. Muito gostoso. Aliás, é um dos pratos mais pedidos do restaurante. Do restaurante. E do mesmo dono tem o Luna DiCaprio, que é uma cantina mais, assim, para macarrão, onde eu como muito o fuzile com brachola. Tem o Piolim. Piolim, da Mico Piolim. Que também tem os donos, são maravilhosos. Que tem uma pizza do ator maravilhoso. Eu gosto de comidas árabes, por exemplo, também. Então, eu gosto do Almanara. Almanara, muito bom. Que é o Lenhareto. O Lenhareto também faz um franguinho bem gostoso. Do lado da minha casa tem uma casa de empada. Chamada Empada Brasil. Quando eu quero comer comida baiana, tem dois restaurantes que eu gosto. Que é o Rota do Acarajé. Rota do Acarajé. É muito gostoso ali na Martim Francisco. Também são muito gostosos. Então, eu me divirto comendo lá. Mas a mama está bem de restaurante, né? Quantos restaurantes que ela conhece? É, ali pela Cândido Espigueira, ali por perto, tem uma rua que eu sempre... Traipu. Tem o Carlino. O Dom Carlino. É que é o restaurante, acho que, mais antigo de São Paulo. Sim, sim, sim. Acho que tem uns 800 anos. E o dono também é muito amigo e tal. Faz uma comida boa. Uma hora eu vou combinar com a mama. Ah, e fora os japoneses da vida. Nós vamos sair para um restaurante juntas. Então, tipo assim, olha, nós vamos para um restaurante da mama, onde ela gosta, aqui em São Paulo. Aí eu vou filmar, para você, internauta, conhecer, é claro. E frequentar o restaurante que a mama mais frequenta também. E tem mais um também, que eu sempre frequento muito. É. Que eu gosto muito de camarão, de peixe, essas coisas. Fritos do mar. Então, tem o Bar do Camarão. Bar do Camarão. Onde você paga muito pouquinho para... Onde fica, mama? Tem em vários lugares. Tem no Tatuapé, tem na Rua João Cachoeira e tem um em Santana. Mas que legal. Mama, fala para mim, o que você vai fazer hoje aqui no giro da gastronomia? Olha, eu escolhi uma comida que virou brasileira depois. É. Já é uma comida brasileira e que foi trazida pelos meus conterrâneos da Itália, que é a porpeta. A porpeta. A porpeta, você pode fazer ela grande, que é o porpetone. Pode fazer ela um pouquinho maior, que é um tipo de porpeta que você usa mais para... Não é uma macarrão nada e tal. Pode fazer pequenininha para você pôr junto com... Pequeno, mais ou menos pequeno, para pôr junto com o molho. E aí você serve com macarrão também. Entendi. Ou com outro macarrão. E quais são os ingredientes, mama, que vão nessa sua porpeta? Vamos falar para o internauta. Se bem que você, internauta, nós temos essa receita na íntegra no vídeo. Então, a porpeta da mama. Daqui a pouco você tem no teu vídeo aí a receita desta receita da mama, que ela vai preparar. É só você parar o vídeo e anotar. A porpeta da mama. Vamos lá, quais são os ingredientes? A carne. A carne, né? Nós pegamos um quilo de patinho de preferência, uma carne boa, não muito gordurosa. Só que, sabe o que nós vamos fazer antes? Eu quero colocar um avental em você. Opa, é lógico. E eu quero colocar um chapéu de chefe. Vamos lá, mama, agora você está bonita com o avental, com o chapéu de chefe. Então, vamos lá, quais são os ingredientes? Então, vamos lá. Um quilo de patinho moído, duas vezes. Um quilo de patinho moído, duas vezes. Duas vezes. De sopa creme de cebola. Cebola. Um ovo. Um ovo. Duas colheres de sopa de aveia. Duas colheres de sopa de aveia. Salsinha picada. Salsinha picada. E queijo provolone cortado em cubinhos. Queijo provolone cortado em cubinhos. Se você for fazer para molho, para você botar no molho, que você não vai fritar, que não precisa fritar, você vai fazer as bolinhas e vai passar elas por farinha de trigo. Entendi. Passar uma passadinha de farinha de trigo para jogar elas dentro do molho quente. Entendi. Então, é simples. Você já pode fazer, né, mama? Já, pode fazer aqui, olha. Então, já tem a carne. Temos a carne. Já coloca aqui. Mama, como é que você começou nessa profissão, mama? De cozinheira? Não, não. A sua carreira artística. Olha, na minha carreira artística. Como você começou? É assim. Eu fui chamada uma vez para fazer um espetáculo de teatro na escola. Chamava-se Edipo Rei. Uma tragédia crica. Eu nunca tinha, eu era sempre muito tímida, nunca tinha experimentado fazer teatro. Aí eu falei, ai, por que não? Aí eu fui. Peguei gosto. E de lá para cá, minha filha... Não parou mais, mama. Não parei mais, foi no Teatro Amador. No Teatro Amador ganhamos muitos prêmios. Porque eu me desenvolvi sem querer, né? Acho que era a minha veia, era ali. E dali foi para frente. E um dia me tornei profissional. Bom, pode ir continuando? Pode, pode, vamos lá. Então eu vou juntar. Aqui, junta a carne. Eu vou juntar o pacote todinho de sopa de cebola. Cebola. Muito bem. Ok. Aí eu acho um gosto maravilhoso. Duas colheres de sopa de aveia. De aveia. A aveia ajuda a dar liga. E além de dar liga... Ela torna o nosso prato mais nutritivo. Certo. Mais nutritivo. E aí eu vou quebrar. Um ovo. Um ovo. Aqui. É um garfo, mama. A mama já tem prática na cozinha. A minha filha, a gente fazemos o que podemos, né? É, obrigada. Aí eu vou dar uma quebradinha aqui. Isso. Ou seja, não precisa de pimenta, não precisa de sal, não precisa de nada. Porque o creme de cebola já tem tudo isso, né, mama? Tem tudo isso. É, e ele já vai dar um sabor bastante gostoso. Se você quiser incrementar um pouquinho, isso para aqueles mais sofisticados, você pode pôr uma raspinha de noz moscada, pode pôr uma colherinha de chá, de canela ou de cravo, para dar um gosto exótico. Mas vamos no dia a dia, né? Então a gente mistura isso tudo. Faz uma mistura bastante. Faz uma maçaroca boa. Mama, 11 anos no programa Mulheres? É, engraçado que foi o seguinte. O programa Mulheres nessa época, ele era comandado pela... Foi comandado durante muitos anos pela Claudete Troiani e Ione Borges. E depois, ficou a Claudete com o Leão Lobo. Aí depois a Claudete saiu, ficou o Leão Lobo com a Márcia Goldsmith. E aí a Márcia Goldsmith foi chamada para ir para Bandeirantes. E a Márcia Goldsmith ia deixar o programa sozinho com o Leão. E a Gazeta, nessa época eu estava em São José do Rio Preto. Morando lá em São José do Rio Preto, porque eu já tinha saído do Silvio Santos do show de calouro. O aluguel daqui começou a aumentar muito. E como a gente tinha parentes que tem fazenda lá em Rio Preto, a gente falou, vamos para lá? Pelo menos para comer a gente consegue as coisas, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí